Eu acho foda ver que o Pelourinho, como toda diáspora negra, transforma um lugar de dor em um lugar de exaltação de uma cultura. De lugar onde os pretos eram punidos a lugar onde eles são reverenciados. Eu não aprendi nada sobre África, nada sobre escravidão na escola, só o básico mesmo. Eu aprendi nos blocos rápidos. Eu aprendi.